Fala refrigerista, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aparelhos Inverter. Aparelhos Inverter da marca Tempestar. É isso mesmo que você ouviu, Tempestar. Um equipamento extremamente revolucionário com placas refrigeradas e muita novidade diferente do mercado que a Climahill trouxe para vocês oferecer para os seus clientes. Mas nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhe, onde o Michael, nosso amigo Michael, vai explicar com mais informações como é que é composto ali toda a evaporadora, onde se localiza os sensores, a placa dele, tá? Onde você vai poder ter o conhecimento melhor vendo equipamento. Bom, Michael, é com você. O que tem de novidade nesse equipamento aí, Michael? Fala, meus amigos refrigeristas! Com certeza eu vou mostrar para vocês todas as novidades e os diferenciais desse aparelho aqui, realmente, Rogério, ele é revolucionário. Eu vou trazer para vocês aqui agora alguns pontos importantes na hora de fazer a venda desse produto para os nossos clientes, na hora de entregar assim, ó, falar para o cliente. Ó, ele tem esse diferencial aqui, ó, tem esse outro e esse outro. O teu cliente vai fechar a venda com você, com certeza, desse aparelho Inverter Tempestar. Certo, meus amigos? Mas antes de eu começar a explicar para vocês aqui alguns diferenciais desse produto, já peço a você se inscrever aqui nesse canal que você está vendo esse vídeo, deixa aquele like nesse vídeo, compartilha também com os seus amigos, para que muitos outros profissionais tenham conhecimento desse produto aqui, o aparelho Inverter Tempestar. Certo? Vamos para o vídeo, então, que eu vou mostrar tudo para vocês. As novidades e o diferencial que esse produto tem na hora de a gente fazer a venda para o nosso cliente, na hora de você oferecer para o seu cliente qual o aparelho ele escolher. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, esse produto, que está aqui atrás de mim, né, ele é um produto que tem de 9.000 BTUs a 22.000 BTUs, só frio, certo? E o primeiro diferencial que esse produto tem, que me alegra muito na hora de eu estar oferecendo para um cliente, que eu vou mostrar agora para vocês. A sua lateral é arredondada, assim facilitando o acabamento de paredes com imperfeições. O aparelho possui filtros com íons de prata, que tem a função antibacteriana, que é altamente eficaz contra vários tipos de bactérias. Que legal esse diferencial, hein? Esse aparelho a gente consegue também desligar os sinais sonoros e consegue também desligar o LED dos aparelhos para quem tem dificuldade em dormir à noite. O controle também tem a função brake light, ele acende à noite, esse controle aqui. É muito fácil também para poder estar mexendo nele sem precisar estar ligando a luz do seu quarto, do ambiente a ser climatizado. Mais um ponto legal também é a função siga-me. Onde o seu controle estiver colocado, vamos dizer que você está num quarto ou num ambiente, que você está naquele cantinho que não pega o ar direito, né? Que não climatiza direito. Se você pegar o seu controle, colocar na função siga-me, colocar bem no cantinho da mesa, o aparelho só vai parar de refrigerar ali no ambiente a partir do momento que o sensor aqui no controle, ele acusar, né? Que deu a temperatura desejada. Que legal ele também se diferenciar para vocês, né? Estar oferecendo para o seu cliente, certo? Tem mais uma função que é super 10 também, que consegue abranger capitais e regiões mais do interior, que eu já vou falar o porquê. Ele também tem a função energia. A função energia, ele funciona com a redução da refrigeração dele de 75% a 50%. Se você mora numa região do interior que a energia é bem estável, então esse aparelho é ideal para você contém essa oscilação de energia muito grande, porque não vai trabalhar na sua capacidade total. Você consegue no controle fazer a configuração para ir trabalhar em 50%, 75% ali da sua refrigeração. Esse diferencial para mim é muito bacana. É um diferencial também que faz toda a diferença de você fazer a venda desse produto para o seu cliente, certo? Agora a gente vai começar a mostrar, a gente e eu, né? Eu vou começar a mostrar para vocês aqui alguns diferenciais na hora da gente fazer uma manutenção, né? Nesse aparelho, começar a desmontar ele. Eu vou mostrar onde é que fica os sensores dele também, como tirar uma carenagem aqui, que não tem muita dificuldade, mas eu quero mostrar para vocês esse diferencial também, certo? Vamos lá então, mais perto para poder mostrar para vocês aqui agora na prática. Vamos lá! Bom, esse produto em si, ele é um aparelho bem fácil de fazer a desmontagem da carenagem dele, né? Para a gente ter acesso aos componentes internos, como a turbina, como a placa, né? A placa interface aqui, a placa, o displayzinho dela também, como a parte dos filtros. Então eu vou começar a abrir aqui para vocês. Para abrir é bem simples, ó, a gente pegou a lateral, pegou na outra e já consegue abrir. Aqui a gente já tem acesso aqui, ó, a portinha onde é que fica a placa e a borneira onde é que faz a interligação dos cabos, né? Que vai para a umidade externa. Aqui a gente já tem o fio também, aqui do display desse aparelho. A parte aqui do, da aleta aqui, é bem fácil para retirar também, porque a gente só pega aqui, ó, ó, puxa para o lado essa chavezinha, a gente já consegue retirar. Isso aqui é um diferencial muito grande que tem esse aparelho aqui, porque a gente evita, quebra no aparelho. A gente pegando, ó, abrindo só essa chavezinha aqui, ó, entortando um pouquinho, a gente já consegue retirar ele fora. Evita de fazer algum dano no aparelho do seu cliente. Agora para desmontar ele, a gente pega aqui, ó, tem duas portinhas aqui, ó, embaixo. A gente só levanta ela, ó, tira o parafusinho aqui, tira esse outro parafuso e esses dois aqui também, ó. Já está desmontado, é só desencaixar aqui em cima e puxar para frente que ele remove toda essa tampa aqui. Já retorno com vocês com ele todo desmontado aqui agora. Um diferencial muito importante, os parafusos dessa evaporadora, eles são todos do mesmo tamanho, tá? Não tem como trocar de local. Agora para retirar ela, é só pegar e soltar aqui agora o cabo. Olha, tem um cabo aqui, ó, a gente solta esse cabo aqui. Já conseguimos soltar a carenagem dessa evaporadora aqui agora. Bem simples e fácil fazer essa remoção dessa carenagem. Soltei aqui em cima, soltei aqui do lado e aqui no meio. Ele já consegue fazer a remoção dessa carenagem do aparelho Tempstar. Solto. Solto também. Ó, já desencaixou. Bem simples. Bom, agora que a gente está com o aparelho desmontado, aqui a gente tem acesso à placa desse aparelho. Aqui fica a placa da unidade interna dele, né? E aqui a gente tem acesso também aos sensores. Aqui a gente tem o sensor de temperatura, né? Que é de 10 ondas. E aqui o sensor de degelo desse aparelho aqui também. Esse sensor de degelo, ele é sempre o de metal, tá? O degelo. Então ele também é um sensor de 10 ondas também, esse sensor aqui, certo? Aqui embaixo a gente tem acesso à turbina desse sensor. E aqui fica um moto ventilador. Esse aparelho é um aparelho bem simples de fazer a desmontagem dele, né? Pra ter acesso aos componentes. Esse aparelho aqui, a parte do direcionamento do aparelho interno para os lados, ele é manual, ele é manual. E aqui a gente tem a parte do motor, do direcionador, ó, pra frente, para baixo ou para cima, né? E aqui a gente tem o botão pra ligar ele automático na última função programada, certo? Vamos desmontar aqui agora pra ver como é que é a parte interna dessa placa? Vamos ver se ela é grande, se ela é pequena? Vamos lá. Soltando essa carenagem aqui, ó, esse acabamento, a gente tem acesso ao borne de interligação dos fios. Esse aparelho funciona com alimentação externa. Então aqui pra dentro, aqui na parte interna, ele vem um L, força, neutro e o S, que é o sinal. Que é a comunicação entre as duas unidades. E aqui a gente tem o terra também. Lembre-se, sempre utilizar terminal nos cabos, tá? Sempre utilizar terminal pra ter um contato melhor e pra não perder a garantia do produto também. Esse motor interno aí não é BLDC, ele não é inverte, ele é um motor convencional, correto? Vou soltar aqui a outra parte aqui agora. Essa outra parte é uma parte bem simples pra fazer a retirada dela também, ó. Já tá solta. E aqui a gente tem acesso a placa de potência da evaporadora, né? Pra gente conseguir fazer uma manutenção nessa placa, é só a gente pegar e puxar aqui, ó. Ó, tirar aqui primeiro os contatos aqui da... Na verdade, os bornes, né? De interligação aqui dos produtos. A gente já consegue remover ele. Deixa eu tirar aqui com calma, com tranquilidade, pra não ter nenhum problema de estragar nenhum componente desse produto, certo? Aqui eu consigo puxar essa plaquinha um pouco pra fora. Sempre pegando a lateral pra fazer qualquer tipo de manutenção nesse produto. Aqui a gente tem a placa dele. Bem fácil de fazer essa retirada ou essa troca de placa, né? Ou qualquer manutenção que tem que fazer. Aqui a gente tem acesso também aos dois sensores, ó. Sensor, deixa eu ver aqui. Esse de cá é o sensor de degelo, o branquinho. E o azul, o sensor de temperatura, que fica aqui na serpentina. Sempre lembrando, serpentina da unidade interna é cobre. Todos os aparelhos agora, Tempstar, da Clima Hill, é cobre a serpentina, tá? Não é de alumínio. Só pra reforçar esse detalhe, né? Então esse aparelho é bem fácil pra gente verificar todos os componentes, fazer troca, desmontar pra fazer higienização também. E relembrando que a parte do acabamento lateral, ele não, a gente não consegue ver imperfeições da parede. Não fica a fresta atrás do aparelho. Porque tem esse acabamento lateral aqui também. Que legal esse diferencial desse aparelho aqui, hein, meus amigos? Esse é um diferencial pra você estar vendendo esse produto para o seu cliente, correto? Bom, Rogério, bom, meus amigos. Eu espero que eu tenha explicado pra vocês alguns detalhes desse produto aqui. Que tem muita coisa legal pra mostrar ainda desse produto. Tem muita coisa diferente também pra gente trazer conteúdo pra vocês. Eu espero que tenha mostrado. Eu mostrei alguns detalhes só. Mas quem sabe pra frente a gente consegue mostrar mais coisas também. Mais uma vez já peço pra você, ficou alguma dúvida sobre essa unidade interna aqui, sobre essa evaporadora? Deixa aqui nos comentários. A gente vai ter satisfação enorme e tá respondendo suas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez. Não é inscrito nesse canal que você tá assistindo esse vídeo. Se inscreve nesse canal. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo com os seus amigos refrigeristas. Compartilha com seus clientes também. Mostre esse diferencial para o seu cliente e faça essa venda desse produto. Mais uma vez, eu agradeço aqui vocês que estão assistindo esse vídeo. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.